Aqui é o comandante dimensional. Me disseram que eu estava precisando de uma série de abdominais. Olha, eu procurei, 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 mas eu acho que não tem na Netflix nem no Prime. Será que tá na Google Play? Aqui é o comandante dimensional. Casar é saber que quando tudo der errado, a sua mulher vai estar sempre junto de você. Ali, pertinho, pra dizer no seu ouvido, tá vendo? Eu te avisei. E olha o que avisou mesmo. Fica a dica. Aqui é o comandante dimensional. Olha só, vocês têm que se decidir. Ou vocês falam mal ou andam junto. Os dois ficam feios. Fica a dica. Vai, Malu! Vai, Cris! Vamos lá! Eita! Elas estão quase! Elas estão quase! Yes, Kelly! Tá rindo? Menos! Mil novecentos e sete! Menos! Mil novecentos e... Dessa vez, A produção caprichou! E essas são as mulheres da minha vida. Feliz dia das mulheres! Então me dá o rastreador! Não dou, não! Não, me dá aqui! Não dou, não! Ah, me dá aqui! Me dá! E se ele não estiver lá? Ele vai estar lá sim! Me dá isso aqui! Me dá isso aqui! Me dá isso aqui! Me dá isso aqui! Ainda! Vindo! Eu amo você bem rápido! É melhor a gente ir logo! Alguém anotou a placa do caminhão? Rony, Rony! Encontramos o Tóxico! Sabe onde ele estava? Não faço a menor ideia! Ele tava curtindo na praia E no final deu tudo certo Eu sou um cientista Eu sou um cientista Vocês vão me ajudar? Vocês precisam me ajudar? Vocês vão me ajudar? Nem seja a última coisa que eu tenho que faça Agora não dá pra ajudar Por quê? Porque o Rony está desmaiado Acorda! 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 Xiii, eu acho que eu exagerei Eu sou um cientista Eu sou um cientista E me mando Eu sou um cientista Eu acho que tem que ser mais forçada Ai, eu acho que tem que ser um cientista E meu estômago Deventa 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 AHAHAHAHAHA AHAHAHAHAHA Ai minha mostrar AHAHAHA AHAHAHA AHAHA Tchau, Tchau! Tchau! Lire, Riva! Vamos lá. Kopas, quem éaching? Vamos lá! Vamos lá! Espadas! Vamos lá, vamos lá! Kopas! Vamos lá! Vamos lá! Saiam espadas! Saiu! Saya! Vai! De novo! Vamos lá, vamos lá! Ouro de novo! Espadas! Bora, 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 bora! Saiu! Paz! Ele! Paz! 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 Espadas! Paz! 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 Espadas! Vem pro papai! Vem! 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 Abra a boquinha! Vai, vai, vai 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 E tem a laranja Hum, suco de uva Hum, suco de uva Vai, vai, vai Vai, vai Mas isto é Siga Man, não vai Mas... Eu estou Ah! 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 Eee, svelai! Eee, svelai! Eee, blin! Eee, blin! E tá achando o aviãozinho. Vem! Vem pro papai! Vem! Não quero nem mais brincar, pode ficar com bruxo. Vem pro papai! 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 Não! Vem pro papai! 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 O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Desafio do Fôlego. Tchau. 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 VITÓRIA! Vamos lá! Acho que vai dar! Vai dar! O que você tá manhando? Um experimento de física! Ciência de verdade! Deixa eu te ajudar com o meu corpo! Ai que pode! Aqui tem água dentro de uma garrafa! Isso! Agora quer me ajudar? Quero! Tem que cair no chão! Tem que cair no chão! Embaixo da garrafa! Confia em mim! Confia! Você confia na ciência? Sim! Confia na ciência? Sim! Então eu vou soltar! O que você acha que vai acontecer quando eu soltar essa corda? Eu acho que vai acontecer mais de mim! Três! Dois! Um! E... Podem! Podem! Funcionou! Funciona! Agora vai você! Desculpa! Rony versus Mary! Três! Dois! Um! Valendo! Eu já ganhei! Desculpa! 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 Ele mercury vai festas! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, você já viu um carrapato bem de perto? Então você vai ver um agora, no microscópio, aumentado mil vezes. Será que ele é nojento? Eu acho que é. Ah, que nojo. Olha isso. Gente, é um carrapato pico. Ele está aqui. Vamos tentar ver ele por baixo. Ele está no vivo, então ele está com as patinhas para cima. Deixa eu ver. Olha lá. Ele está tentando desvirar, ele não consegue. Eu acho que é porque tem um pelo de cachorro agarrado nele. Olha essas patinhas. Gente, o carrapato, ele tem todo esse corpo para absorver sangue. Ele fica agarrado, só se alimentando o tempo todo do sangue, do cachorro e de outros animais. Ai, vamos ver a parte de cima. Gente, parece até que ele é blindado. O carrapato pode transmitir doença para o seu pet. Então, pode bem da higiene dele. Se você encontrar algum, procure o seu veterinário, porque pode haver alguma infestação. Luz negra. Time, deve ter alguma coisa aqui que acende no escuro. Será? Vamos testar? Vamos. Então, segura aqui. Uou, olha isso. Caramba. Saca só essa caveira. Jimmy. Jimmy. O que foi? Olha o seu boné. Meu boné? Sim. O Mini Rony brilha no escuro. Caramba. Eu nem sabia disso. Que legal, Rony. E tudo está brilhando. Olha só. Olha aqui. Olha aqui. Olha. Com a luz negra, tudo brilha no escuro. Segura aqui. Olha isso. Olha a caveira. Ela consegue ficar mais esses cabelos. Essa caveira também brilha. Isso aqui também brilha no escuro. O que é isso? O que é isso? São teias de aranha. Legal, gente. Estamos na semana do Halloween. E vocês vão aprender a fazer uma abóbora no Halloween sem abóbora. Isso mesmo que você ouviu. Hoje nós vamos usar pimentões. E você vai ver como vai ficar legal essa abóbora sem abóbora de Halloween. Primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar como vai ficar a abóbora. Primeira coisa que a gente vai fazer é arrancar o topo do pimentão. Se você é um mini cientista, peça autorização aos seus pais. Pronto. Agora é só cortar onde está o desenho. Pronto. 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 Wow, olha isso. Essa é a nossa abóbora sem abóbora de Halloween. Apaga aí. Isso não se faz Que ódio O que é que não se faz? Fala que eu não faço Não é com você Você acredita que ontem de noite A mamãe me deu chá de camomila Ué, e você não gosta de chá de camomila? Mas você sabe de que é feito chá de camomila? Não De camomila E não é só isso não Hoje de manhã a mamãe me deu chá de hortelã Ué, você não gosta de chá de hortelã? Ai, todo mundo gosta de chá de hortelã O problema não é esse Você sabe do que é feito chá de hortelã? De hortelã? Ué, então por que você tá chorando tanto assim? Porque a mamãe falou assim Hoje à noite tem chá de beber Você gosta mais de dia ou de noite? Preto ou colorido? Dançar? Ou você prefere ficar de papo? Morcegos ou unicórnios? Uma espada ou um bichinho de pelúcia? Fone de ouvido ou violoncelo? Lua cheia ou você prefere uma noite de tempestade? Sempre emburrado ou você tá sempre alegre com aquele sorrisão? Conversar com seus irmãos? Ou perturbar eles? Cabelos soltos? Ou você prefere trancinhas? Garras ou punhos?